Opa, tudo bom? Como é que vai? Hoje eu queria aqui mostrar a vocês como é que tá o meu setup em 2024, atualizado. No início do ano eu fiz esse mesmo vídeo e de lá pra cá houve algumas mudanças aqui que eu fiz no setup. Eu vou comentar aqui as coisas assim que eu realmente uso no dia a dia. Eu também fiz algumas alterações aqui no quarto gamer, que eu vou comentar. Uma delas seria que eu troquei aqui o hackzinho. Eu quase gravei um vídeo montando esse hackzinho, cara, mas acabei não compartilhando aí com vocês. Ah, e com certeza tá uma bela de uma bagunça aqui, principalmente nessa parte aqui, ó, que eu vou procurar não mostrar muito. Tá tudo desorganizado aí, ó. Eu até limpei um pouquinho ali naquela área, mas mesmo assim ainda tá tudo bagunçado aí. Mas eu vou arrumar, cara, ainda vou arrumar isso daí, eu acho, daqui a pouco. E bem, o meu setup hoje ele tá desse jeito aí. Eu resolvi colocar de novo a mesa aqui pra me completar ali, também pra eu colocar algumas coisas que eu precisava. De colocar coisas em cima ali. Aí eu tive que colocar aqui o tampo por baixo da mesa, pra eu conseguir colocar, né, as duas mesas desse jeito aí. E uma das coisas que provavelmente deve estar mais chamando a atenção aí é a minha cadeira nova que eu peguei. Usada no mercado livre, essa daqui é a Herman Miller, a Eron, talvez a cadeira mais popular do planeta Terra, eu acho. Só que ela também custa aí dois rins, tá? É a cadeira mais cara que eu já tive. Eu animei pegar ela depois que eu fiz o bazar aí no canal, né? Eu falei assim, eu vou investir bastante aí na minha saúde, porque eu fico quase que o dia inteiro sentado aqui, né, cara? Então eu vou pegar uma cadeira mais top aí que eu consegui achar, pra quando chegar a idade aí, né, sei lá, eu ainda tá ali com as costas boas assim. E bem, valeu a pena? Olha, tipo assim, essa cadeira aqui, ela é muito boa. Os materiais dela, assim, por exemplo, é incrível a qualidade, sabe? A melhor cadeira, assim, que eu já vi de qualidade é essa daqui. Ela te força a você sentar do jeito que ela quer que você senta ali. Então ela te força a você sempre manter a postura que a Herman Miller, né, fez aí pra ela, projetou pra ela. E de fato, cara, eu não sinto dor nas costas nenhuma. Mas assim, ela não é super focada no conforto, ela é focada em manter você na postura correta sem ter dor nas costas. E ainda proporciona um conforto muito bom sim. Também tem 12 anos de garantia também, né? E é um investimento aí, né, que você faz pra vida, assim, digamos, né? Então eu acho que daqui 12 anos eu não vou ter outra cadeira não, cara. E ainda vou ter essa postura aí, bem correta, sempre que eu sentar nela aí. Então acho que por esse motivo, eu não me arrependi de ter pego ela não, mesmo custando aí muita coisa, né? E ainda peguei usada ainda, e mesmo assim foi muito caro. Eu ainda acho que tem usada lá no Mercado Livre, cara. Eu tava vendendo um monte lá. O braço dela aqui também, ó, muito bom, tá? Bem macio, não faz barulho em nada. Ela mexe aqui também, ó. Qualidade, assim, de fato, ótima. Ah, e aquela outra que eu tinha, eu vendi ela, cara. Aí nessa parte aqui também. Eu mudei, até fiz um vídeo sobre isso, coloquei aqui um pegboard. Até hoje não organizei muito corretamente aí. Deixo algumas coisas aí que eu tenho, né? Sim, tem uma fita crepe ali, os controles, controle customizado pro pessoal da Customize, tá aqui. Eu tirei aquele plástico que tinha aí, que é, como é que chama? Esqueci o nome, é que imitava madeira. Esqueci o nome, mas eu tirei. Também tirei os tijolinhos de plástico que tava ali, né? Desplastifiquei aqui o setup, assim. E voltei a colocar aquela tabuazinha que eu deixava aqui, que, cara, muito bom isso aqui, tá? Tem algumas coisas aí também. O Action Fury aí do Elden Ring. Plantei um bonsai de plástico, com teia de aranha também, caramba. Minha capivara, que acende. E aí a pegboard dá aquele charme elegante aí na parede. Faço bastante. Eu deixei aqui um Deadpool. Segura bootleg também, que eu peguei no Aliexpress do Luffy. Tem um Tranks aí. E Tachi também. E sim, né? Tá empoeirado, né, cara? É poeir pra do canto telado. Aqui tá o teclado que eu montei também. Eu tirei as teclas aqui, coloquei no UTI. Aí eu deixei aqui, desse jeito, né? E aí aqui em cima eu deixo o Kakashi. Uma plantinha, essa pirâmide também, que eu peguei no Aliexpress, né? Ficou bem legal. Ainda tem os outros quadros aqui também. E nessa parte eu coloquei aquele outro quadro que eu tinha antes ali. Deixei ali. Também tem algumas coisas organizadas ali. Em cima dessa mesa tem a impressora. O monitor da OCE que eu ainda vou fazer review. A headset da Fantec Studio Pro, que eu tô testando também pra fazer review. Aí aqui tem um manguito que eu uso. Uma garrafinha de água aí da Lindóia. Que patrocina aqui eu. Tô brincando. Antes que me perguntem, o nome dessa cortina é chamada de Persiana, tá? Eu não tenho o link delas. Eu comprei aqui na minha cidade. E é só você pesquisar aí na cidade de vocês, né? O que vocês devem achar. É só procurar por Cortina Persiana. E não menos importante, aqui embaixo temos o gaveteiro da Elements. Tá um pouco sujo aqui. Tem que passar um pano. Não reparem. É um gaveteiro aí excelente. Mas é meio caro. Mas é uma qualidade aí também incrível. De metal aqui nessa parte. Tem aqui alguns mouses que eu deixo. Eu tô deixando ele aqui embaixo. Ah, e também eu pintei recentemente aqui de branco. Porque tava sujo. Quando eu entornei um suco ali uma vez. Eu até mostrei, né? Pintei aqui embaixo tudo. Tá me parece que tá dando infiltração ali, cara. Porque eu pintei, tipo, uns 5 dias atrás. Tá até sujo aqui minha mão ainda de tinta, ó. Tem que comprar água rasa, né? Aí essa aqui é a minha mesa. Que também é da Elements. Cara, esqueci o nome dela. Mas vai estar na descrição. Mas é uma mesa de ajuste de altura. Top demais. E sim, cara, eu recomendo. Porém é muito cara aí. Mas eu acho ela bem estável. Eu também fiz uma gambiarra ali pra esconder os cabos, ó. Dá pra dar uma disfarçada quando você olha assim. Eu tenho que esconder aqueles dois cabos ali que é do teclado e do mouse. Esse tampo aqui eu peguei no Mercado Livre. É um tampo de madeira teca. Daqui até o final dele tem 1,70m. Já de profundidade daqui até lá no final tem 70cm. E a espessura acho que é 2 ou 3mm. Vai estar na descrição aí. É um tampo muito bonito, cara. Tem esse efeito aí de madeira assim, né, cara? Esse aqui. Se eu fosse ter que dizer, é fácil o tampo de madeira mais bonito aí que eu já tive. Agora as coisas que tem aqui em cima da mesa, vamos lá. A minha xícara de café é clássica. O controle que eu uso é o Flydigia Apex 4. Ele deu uma sujada aqui também, ó. Tem que limpar na borrachinha. Aí eu uso aqui também a dock de carregamento dele. Eu não acho muito bonito essa dock de carregamento, não. Assim, é legal e tal, mas eu preferi que tivesse um visual mais minimalista. E digamos que é um controle assim que eu gosto bastante de usar ele. Ele é bem completo, cheio das tecnologias aí. O analógico dele, por exemplo, é bem diferentão. Bem gostosinho, assim, de movimentar ele. Preciso. Os botões também dão qualidade muito boa. E talvez o único que deve substituir ele, talvez, né, vai ser o Vader 4 Pro, que eu ainda vou testar. Mas até então esse daqui foi o que eu mais gostei de testar aí. Aí aqui tem as katanas do Demon Slayer, que eu comprei na Aliexpress. Provavelmente o enfeite que eu mais gosto de deixar aqui na mesa. E no caso, ela até sai, ó, da bainha. Só que não corta nada, não é nem um pouco afiado. Parece que é tipo o celonato, ó, a lâmina dela. Aí eu deixo aí, né? Fica bem maneiro mesmo. Aí aqui também tem o meu bootleg do Aliexpress aí, do Carcache. Quando você chegar perto, você vê algumas imperfeições ali, né? Meio estranhas, assim, mas de longe. Rapaz, fica muito bonito, né? A minha luazinha tá ali perdida ali atrás, ó. Até hoje. Aí, geralmente, eu deixo aqui em cima do PC a bonsai, que é bem bonito. Tem esse ventilador perdido aí também, que eu vou deixar ele aqui em cima. É um ventilador muito bom, que eu gosto bastante. Bateria boa pra caramba. Nuda 30 horas esse negócio aqui sem desligar. Ele tá bem empunheirado também, cara. Eu tenho que limpar, hein? Como é que eu vou limpar isso? Tem que abrir aqui. Também, o ventilador suja bastante. Aí, já aqui de periférico, o que eu mais uso, assim, né? De tudo que eu testei no canal, de acordo com a minha preferência, vamos lá. Primeiro, headset. No momento, o que eu mais tô usando tá sendo o Fantec, porque eu tô testando pra fazer vídeo. Mas, como man, assim, no dia a dia, eu ainda tô usando aquele Sennheiser Game One, pelo conforto dele. O microfone também é muito bom. Ele tem um áudio excelente, assim. E aí, eu tô usando com ele... Deixa eu tirar aqui. Essa plaquinha de som aqui da Ugreen, que eu falei que eu tinha pego, né? Pra testar ela. Eu não sei se eu vou fazer um vídeo sobre ela, mas sim, cara. Uma plaquinha de som bacana, tá? Eu acho que vale muito a pena. Esse headset eu peguei na promoção, cara. Que o preço dele ficou pela metade, assim, na Amazon. Nunca mais vi o preço dele cair, assim, de novo, drasticamente. E também, eu acho bem bonito esse fone, cara. Esse vermelho brilhante que ele tem aqui, com a cor preta dele, deixa no visual, né? Tem um efeito, assim, bem bonito. Felizmente, até hoje, aqui, as earpads de corinho, ainda não começou a descascar, não. Mas todo fone desse que eu já vi, de pessoas que usaram, geralmente sempre descasca aí. Eu tô tomando muito cuidado pra não descascar, né? Mas o tempo, infelizmente, não é muito gentil, não. Aí, já vindo aqui pro teclado, eu tô usando ele mesmo, que é o UTI in 60HE. Aí eu fiz aquele upgrade nele, né? Troquei a casezinha, os teclos, switches. Ele é aquele teclado magnético, que você configura ali, pão de atuação, tem rapid trigger. Muita gente considera como o melhor teclado gamer do mundo pela performance que ele entrega. Ele só peca mesmo na qualidade ali de digitação, assim, na experiência de digitação de fábrica dele. Deixa muito a desejar, ainda mais pelo preço. Mas, tecnologicamente falando assim, ele é realmente incrível. Depois das melhorias que eu fiz, né? Com a case de alumínio, tudo que eu mudei nele, ficou muito bom. É, de mousepad, então, mousepad, cara... Cara, eu tô usando um. Eu tava usando muito, aquele Akari de vidro. Mas, agora, eu tô usando mais aqui, aquele da... Esse aqui da Zauri, que é o Zauri GSR, a versão melhorada dele. Eu gosto bastante da performance dele. É, mousepad é muito questão, assim, de preferência, de gosto. E acho que a velocidade dele, assim, pra mim, me agrada bastante. Ele tem uma pegada meio balanceada. Não é tão lento como a versão antiga dele. Eu gosto muito de usar ele pra jogar Valorant. Ele tem um design também aí, mais simplesinho, assim, na cor preta, sem chamar tanta atenção. Aí, ele tem essa base aqui, que deixa bem aderente. Deixa a superfície também lisa, agradável. E nessa versão, em relação à antiga, o bom dela, é que ele é bem mais durável, e não tem aquele aspecto lama lento, né? Que era um ponto, assim, bem negativo na versão antiga do Zauri GSR. Agora, de mouse, o que eu uso como main, antes, eu tava usando muito aqui o Logitech Gapro Superlight, o 2, mas eu tô com pena de usar ele. É aquela versão customizada pelo pessoal da Customize, né? Esse verde aqui, ficou muito bonito. E aí, eu deixo ele mais como enfeite aí, porque eu quero manter ele muito bonito por mais tempo, sabe? Eu quero evitar de danificar ele de alguma forma. Aí, eu tava usando muito aqui o Zauri, o 2. Era o que eu tava mais usando esses dias aí, como principal, assim. Eu gosto muito do formato dele, é ideal pra pegada clock, é minha pegada favorita. Mas agora, o que eu mais tô usando esses dias tá sendo o ATK Ultra, que copia ali o formato do Viper V3 Pro. Tecnicamente falando, ele é fácil, um dos melhores mouse que eu testei, 8.000 de Power in Rate. Tem um software também que dá um boost na performance dele, né, diminui bastante o delay dele, boosts ópticos, então, como ele parece muito com o Logitech, o formato dele é assim, e como eu também uso muito a pegada palm, eu tenho preferido usar mais ele esses dias aqui. É um mouse assim também, sensacional, cara. Bateria boa, pezinhos bons, gostei demais dele, cara. E aí, eu tô usando aqui, ó, com o dongle dele, que vai até 8.000 de Power in Rate, só que eu não uso 8.000 de Power in Rate, eu uso no máximo 2.000. Ainda tem alguns jogos que 8.000 de Power in Rate fica travando, então eu prefiro usar em 2.000. E ainda tem o benefício de ter mais bateria. E o sensor que ele usa aqui é o 3950. E antigamente só a Raze podia usar ela, mas acabou aí o contrato exclusividade, então agora outras marcas tá podendo usar também. E ultimamente também, não sei vocês, mas eu tenho achado mais bonito mouses na cor preta. E aí temos aqui o monitor, tigrão também tá aí, tigrão também tá aqui, tá hipnotizado por a bolinha, o pessoal gosta de ver o tigrão. Pula! Olha como é que ele pula, galera. E é isso, né? E aí está o tigrão com a sua bolinha. Daqui a pouco eu vou dar um banho nele porque eu saí com ele na rua, né? E ele brincou bastante num barro que tinha lá embaixo, então ele tá com as patas tudo suja aí. E outra coisa também, né? O meu sofá aí, que não é uma mudança, mas eu voltei a usar aquele sofá de goiaba. Todo mundo me zoa aí. Por que eu voltei pra ele? Porque, simples, porque o modo cama dele, que ele virou uma cama, assim, é muito confortável e bem melhor do que aquele outro sofá que eu tinha, que no modo cama dele não era tão confortável. E como eu geralmente eu só jogo quando eu vou usar aqui a televisão, eu só uso no modo cama, né? Pra ficar mais confortável. Geralmente quem usa mais do que o sofá nesse modo sofá é o tigrão, que às vezes eu gosto de ficar deitado aí ou deixo, né? Por isso que eu coloco esse lençol aí pra não poder sujar ali a parte verdadeira dele na cor de goiaba. Enfim. Mas esse monitor é aquele ASUS de 540 Hz, Final TN. Eu só uso ele mesmo, assim, pra atrar a radar nos jogos, né? Por causa da fluidez dele. Uma pena que ele é painel TN, né? O painel TN, realmente, cara, não é dos melhores em termos de cores, apesar de que ele aqui é bom, cara. Ele tem umas cores até que muito boas pra um painel TN. Mas ainda assim, eu prefiro muito mais a qualidade de imagem daquele OLED da Alienware. Mas eu tô usando esse daqui, né? Por causa dos 540 Hz que ele tem aí de fluidez. Ele é um Full HD também e, cara, me atende perfeitamente, né? Tem a light barrazinha da Blitzwolf até hoje eu tenho ela. Gosto muito disso daqui, cara, de noite. Uma maravilha. Recomendo demais também, cara. Agrega demais aí pro setup. Já o meu PC é esse daqui. Eu não mudei quase nada nele. Acho que eu não mudei nada pro de antes. Ou mudei alguma coisa. Agora eu não lembro. Mas ainda continua. A RTX 4070 Ti. Eu deixo aqui o Spider-Man em cima dele pra enfeitar. A placa-mã é aquela da Asus pro novo Socket da AMD. O precisador que eu uso é o Ryzen 7 7800 X3D que foi uma das últimas coisas que eu peguei há um tempão atrás antes, né? De todos os impostos. Porque antigamente não tinha imposto nenhum na AliExpress, né? E eu peguei esse processador bem barato. Só não vou lembrar o preço que eu paguei nele agora. Aí eu uso aqui o Atercooler da Kule Master. É o mesmo também. Cara, vocês vão perceber que meu PC tá imundo de poeira, né? Mas também, cara, eu sou burro. Eu não fecho ele. Eu deixo aberto aí porque eu acho que fica mais bonito. Aí suja bastante. Tem que limpar, né? Tem uma fã que tá só RGB porque desconectou o cabo. Eu uso aqui aquelas fãzinhas inversas da Tia Alce, do AliExpress que imita a Asa da Lian Lee. Muito bonita também. Eficiente. Mas tá sujo, né? O pessoal vai reclamar bastante, eu acho. O meu PC tá imundo, né, cara? Mas eu vou limpar. Aí eu tenho aqui também o visorzinho, a telinha que eu peguei na Aliexpress. O patecooler que você muda ali as coisas, dá as informações também. E o NVMe que eu uso é aquele da Movie Speed ainda. De 2 terabytes. Tem uma velocidade boa. E esse gabinete que eu uso é aquele da Redragon. O Lian Lee em parceria com a Redragon. Estilo aquário. Acho muito bonito também. Até hoje não escreveu o adesivo da Redragon, tá? Deixa aí, cara. Eu fiquei de tirar, falei Ah, vou tirar. Mas acabei que eu nunca tirei esse adesivo. Deixa aí. E aí também tem que ter um suportezinho pra placa de vídeo, né? Porque senão essa placa entorta por causa do tamanho dela. E também, eu não sei se eu tô com aquela doença da síndrome do upgrade. Mas eu acredito que de momento assim eu não pretendo fazer nenhum upgrade no PC. Porque, cara, esse PC ele roda tudo que eu quero rodar aqui. Ele me atende muito bem. A 470T aí da Galaxy é bem fria, silenciosa. Até jogos em 4K ela roda bem fácil ali na TV. Colégio da LG. Se bem que ultimamente eu tenho usado mais a televisão só pra ver filme. Eu tô pensando em jogar aquele jogo que lançou novo aí o Kong do Rei Macaco. O pessoal tá elogiando bastante. Agora eu não sei dizer se, cara, aquele jogo é pesado, né? Mas eu acho que a 470T aí leva fácil. Quer dizer, não tão fácil mas deve levar sim. Mas enfim, se eu fosse fazer algum upgrade no PC eu faria mais pra poder criar um conteúdo sobre, sabe? Mas de fato eu não sinto necessidade nenhuma de fazer nenhuma mudança aqui não. Eu nunca imaginei na vida que eu ia conseguir ter um PC desse e poxa vida, né? Tô muito feliz mesmo por ter conseguido montar um PC desse nível. E bem, esse daqui então é o meu setup 2024 atualizado aí que eu consegui montar aqui no quarto gamer no quintal. Poxa, eu tô assim extremamente feliz com o que eu consegui montar aqui. Eu só tenho assim a agradecer principalmente a vocês, né? Todo mundo que acompanha o canal durante esses anos aí. Eu nunca imaginei que eu chegaria no ponto de conseguir montar um setup desse jeito. Eu acho também que até o fim do ano aí eu não devo fazer nenhuma atualização drástica aqui no quarto gamer. Mas se eu mudar alguma coisa eu compartilho também aí. Vou fazendo os conteúdos aí também como eu sempre faço, né? E no mais, como sempre, muito obrigado por ter assistido. Vou ficando por aqui e até o próximo. Valeu, falou!